Bom, a nossa equipe de reportagem está adentrada aqui no Hospital Sobrasa. O Hospital Sobrasa que desde 1974, ele tem relevante serviço prestado na saúde da região. E olha, não é diferente agora com essa pandemia, o coronavírus aí afetando e causando medo e pano para toda a gente. É claro, vamos falar agora com a doutora Andrine Remedio, ela é médica infectologista do Sobrasa. Doutora, afinal de contas, esse vírus está causando pânico para muita gente, mas com certeza com as precauções que a senhora vai nos dizer agora, nós conseguimos talvez sair dessa situação. Isso, esse vírus é um vírus altamente contagioso, transmite muito fácil para as pessoas. Então, por isso que houve essa disseminação em massa, virou uma pandemia mundial, porque ele transmite facilmente. Por isso a gente faz essas medidas, toma todas essas medidas de precaução, orientando toda a população que fique em suas casas. Só saia em caso de emergência para procurar o serviço de saúde. Primeiramente, procurar um posto de saúde do seu bairro. Se houver necessidade, o médico vai encaminhar a UPA ou o hospital. Não mais, lavar as mãos e esses cuidados. Isso, toda a higiene, só se fala isso nas televisões, né? É higiene, lavar as mãos várias vezes ao dia, sujou, lava, saiu de casa por algum motivo, lava. Álcool, sabão, principalmente água e sabão. E cuidado ao tossir, né? E lavar muito as vias aéreas. São essas... Essas precauções, digamos, né? Vamos falar com Tânia Maria Pátio. Ela é enfermeira, não é? Aquelas enfermeiras, ela sabe tudo. Tânia, o hospital Sobrasa, como é que ele está? O empenho dele referente a essa situação? O que você diria? Como é que vocês estão se preparando aí? Então, nós aqui do Hospital Sobrasa estamos preocupados tanto com a população quanto com os nossos colaboradores. Hoje nós já montamos um plano estratégico, né? Dentro do hospital, para poder a gente estar prevenindo e protegendo nossos colaboradores e a população. Então, o Hospital Sobrasa hoje diminuiu o número de visitas. Nós hoje temos uma visita só para cada paciente por 30 minutos. E temos uma triagem na recepção do hospital. Então, o paciente que chegou com algum problema respiratório, com algum sintoma, ele já recebe uma máscara na recepção do hospital, é encaminhado já para uma sala de triagem no pronto-socorro, onde o enfermeiro faz a triagem. Se esse paciente se enquadrar em alguns dos sintomas do coronavírus, ele já é encaminhado para uma sala de isolamento, que a gente já criou também no pronto-socorro do Sobrasa, para receber esse paciente. Ele é atendido pelo médico. O médico confirmou esse contato. A vigilância epidemiológica é acionada imediatamente. E esse paciente aguarda a coleta do exame aqui no hospital, a depender do horário, ou ele é encaminhado para domicílio em isolamento. E vai ser colhido esse exame também em casa, se for a partir das 17 horas. Se for até as 17 horas, o exame é colhido aqui no Sobrasa. A partir desse momento, o paciente é encaminhado para casa em isolamento domiciliar, e a equipe da vigilância vai fazer a visita domiciliar a esse paciente. Se for o caso de internação, esse paciente vai ser encaminhado para a internação, com toda a precaução que a doença está pedindo no momento. Obrigado, Tânia. Nós vamos agora falar com o jovem doutor Alex Amarante Costa, diretor clínico do Sobrasa. Doutor, com certeza, uma hora dessa, a responsabilidade sobe e tudo. Qual o resumo que o senhor faria de toda essa situação, doutor? Hoje eu comparo essa pandemia do Covid-19 à Terceira Guerra Mundial. Estamos vivendo dias tristes, dias ruins vão vir pela frente. E o grande conselho que eu dou hoje é, o que a gente fala e repete, é a quarentena. Vamos ficar em casa. Vamos ficar em casa. Vamos evitar de ir à igreja, de ir ao jogo de futebol, de ir à rua. A gente tem que manter a quarentena, porque o nosso objetivo hoje é evitar o pico, o pico de infecção, senão o sistema de saúde não vai aguentar. Ele vai entrar em colapso e vai morrer muita gente. Não é querendo criar um grau de pânico, mas essa recomendação tem que ser, dar ênfase nessa recomendação, porque essa é a medida para minimizar os danos. É a realidade, né? Porque mortes vão acontecer, infelizmente, e o que a gente puder fazer para evitar, temos que evitar. Porque a gente não quer que a gente perca nossos amigos, nossos pais e nossos filhos. Essa guerra é a guerra do mundo contra o inimigo que é invisível, mas que vai matar muita gente. Então, gente, eu peço, eu faço um apelo a vocês. Vamos ficar em casa. Obrigado, doutor. Agora, o Sr. Benedito Rosas, o grande diretor. Sr. Benedito, graças a Deus, nenhum caso no Sobrasa, né? Embora os fake news, às vezes fica fazendo esses alardes. Mas como é que o Sr. responderia hoje para a nossa comunidade, o Sobrasa hoje vivendo esse momento? O Sobrasa está se preparando para atender essa população que vai ter que vir para o hospital. Essa população que, por um motivo ou outro, pegar o Covid-19. Então, nós estamos nos preparando. Hoje, nós temos 10 leitos de UTI. Temos condições de preparar para mais 10 leitos. Estamos nos articulando para isso. Apesar da dificuldade financeira que vai vir, nós não vamos medir esforços para atender essa população. Nós tivemos, na segunda-feira, um caso suspeito no hospital. O paciente ficou internado até ontem. E ontem saiu o resultado negativo. E todos os pacientes que passaram pelo nosso ponto de socorro, foram orientados e estão em casa. Teixeira hoje não tem nenhum caso positivo. Mas não é por isso que nós vamos ficar espalhando o vírus da fake news. Nós não queremos o vírus da Covid no nosso meio. Mas nós também pedimos um apelo à população que não fique esparramando o vírus da fake news. Isso causa um pânico na população e as informações saem desencontradas. Vamos seguir as informações do Ministério da Saúde, as informações que as Secretarias de Saúde estão disponibilizando e as informações que os profissionais de saúde acabaram de colocar aqui hoje. No mais, vamos ficar em casa. Vamos cuidar das nossas famílias. Orem por nós que estamos aqui na linha de frente. Nós precisamos que vocês fiquem em casa para a gente ficar a postos aqui para atender todos vocês. Muito obrigado, Sr. Benedito. Olha, só para lembrar daqui o Dr. Alex, a Dra. Adrine, também a grande Tânia, e o Sr. Benedito justamente esses responsáveis profissionais da Saúde realmente nos aconselhando. Diretamente aqui do Sobrasa, para o Pobo News.